Marcelo, falamos muito aqui sobre sustentabilidade. Em uma entrevista com um empresário português do setor agroindustrial, ele disse, fiquei até espantado com isso, com a afirmação, que está chegando uma hora em que o relatório de sustentabilidade de uma empresa vai falar mais alto do que o EBIT da geração de lucros dessa mesma empresa, principalmente no mercado financeiro e também no mercado de empresas de compra e venda. Chegamos nisso já? Já chegamos. E chegamos não é porque todo mundo virou ambientalista e todo mundo virou altruísta, mas porque todo mundo sabe que precisa ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, você precisa analisar risco climático e, principalmente, Mauro, seguir esse negócio que chama ciência. Não dá mais para acreditar que a gente vai chegar no fim do muro e ter um lugar para apurar, porque a terra é plana. Não, nós temos ciência. E vamos lembrar o seguinte, cara, é a mesma ciência que nos fala essas questões de mudança climática, é a mesma que produz os medicamentos que a gente toma, é a mesma que produz os tratamentos médicos. Vacina, né? As vacinas. Então, por que a gente acredita em uma que nos traz benefício e põe em dúvida a outra que nos traz deveres? A posição do cidadão é aquela que tem direitos e deveres. Quem está seguindo essa questão está se dando muito bem e vai se dar muito bem, cara. E o Brasil vai se dar muito bem nesse campo agroambiental. Justamente por isso, porque a maioria da turma está seguindo a ciência. Tchau, tchau.